Eu começo dizendo que amar é um verbo, e como todo verbo, não consigo falar. Lembra como se fosse ontem, da primeira vez que te vi, então pensei, nossa que gata. É ela, com certeza é ela. Música Sim, 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 sim. Música Eu te amo profundamente, genuinamente, para sempre e sempre. Música Música Música